Agora, me chamou a atenção, olha só, pessoal, o comentário do seu Adaías, tá? Boa tarde, aqui de Atibaia, São Paulo, a minha folha fechou, mas venho com um desconto de R$45,00 de contribuição AMBEC. Você tem como me explicar, por favor? Então, vamos começar a nossa live e eu vou começar com esse comentário aqui do seu Adaías, que eu acho muito importante quando eu falo para vocês a importância de acompanhar o fechamento da folha de pagamentos de vocês, tá? Realmente, o fechamento da folha de pagamentos está atrasado, tá, pessoal? O Data Prev está providenciando os fechamentos, mas ainda tem muitas folhas que não estão fechadas, tá? Muitas folhas ainda não estão fechadas. Porém, acredito que até o final desta semana, todas as folhas estarão fechadas, tá certo? Então, eu peço para vocês acompanharem. Mas vocês viram aqui, pessoal, que a importância de acompanhar não somente para ter a certeza que a folha está fechada, mas realmente para ver se tem algo de errado na sua folha. Lembra quando eu sempre falo para vocês, pessoal, acompanhem o fechamento, porque pode entrar questionando sobre o que é esse desconto, certo? É um tipo de sindicato, tá, pessoal? É um tipo de sindicato, como muitos outros que existem. E neste caso, o que o senhor deve fazer? O senhor deve procurar no Google, tá? O nome desse sindicato para encontrar o contato deles, para solicitar o cancelamento. Então, tá vendo a importância de acompanhar a folha de pagamentos no período correto, no período certo? Por quê? Agora o senhor Adaias, ele tem tempo, né? De já entrar em contato com esse sindicato, já solicitar o cancelamento, e também o ressarcimento, afinal de contas, vai descontar aí do pagamento dele, R$45,00. Então, ele tem direito ao ressarcimento, afinal de contas, não foi algo que provavelmente ele contratou, certo? E isso pode acontecer, pessoal, com a folha de muitas pessoas, tá? Por isso que eu sempre falo para vocês a importância de acompanhar sempre o período da maciça. Eu sei que o período de calendário já passou, certo? O calendário foi até dia 13, já passou. Mas, muitas folhas ainda não estão fechadas. O Rodolfo colocou aqui, ó. Recebo auxílio doença, minha folha não fechou. Então, vocês percebem que realmente muitas folhas ainda não estão fechadas, tá? Muitas folhas. Ó, o seu Antônio Ribeiro colocou, não fechou. Coloca aí nos comentários, se você ainda não colocou, coloca para mim se a sua folha está fechada, tá? Rosânia, se você ainda não sabe acessar, você precisa, primeiramente, ter acesso ao portal Meu INSS. Lá dentro do portal Meu INSS, você vai procurar por extração de pagamentos e vai ver se a competência está do mês de agosto, tá certo? Tem que estar com a competência do mês de agosto. Então, dentro do portal Meu INSS, se você ainda não tem acesso ao portal, eu recomendo que você faça urgentemente, tá, pessoal? Quem não tem acesso ao portal Meu INSS, precisa fazer o acesso, tá bom? Tchau, tchau.